E olha, o STF autorizou a flexibilização do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal durante o período de enfrentamento da pandemia. Selma Dias conta pra gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, essa autorização foi dada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em decisão liminar, tem validade imediata, mas depois vai precisar ser analisada também pelos outros magistrados. Na prática, o governo vai poder direcionar recursos públicos pra tentar estancar ou minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, tanto na economia quanto na saúde pública, sem descumprir as leis de responsabilidade fiscal e orçamentária, ou seja, sem precisar indicar de onde vai tirar o dinheiro pra bancar esses gastos adicionais. Essa decisão do Supremo vale enquanto durar o estado de calamidade pública e se estende também a estados e municípios que tenham decretada essa urgência. No Congresso, o Senado também está preocupado com esse momento e antecipou pra hoje a votação do auxílio emergencial pra trabalhadores autônomos e informais no valor mínimo de R$ 600. Essa votação vai ser à distância e está marcada pras 4 da tarde de hoje. Veja os detalhes aí na reportagem. Railane vende cintas modeladoras em Belém. Com o negócio fechado por conta do coronavírus, ela teve de se reinventar. Hoje eu tive que, eu tô trabalhando como delivery, né, pra poder complementar a renda, senão a gente não se alimenta, né, não sobrevive. Então eu tive que também mudar o segmento, né, assim, nos talos de dedos, né. Em Manaus, José participa de uma cooperativa de relogioarias e ourives. O ganho é pela produção, mas com o trabalho parado, ele está preocupado com as contas. Nós vamos receber um saldo que é devido, que é o final do mês, e mais um bônus que temos que receber, e depois vou ficar sem nenhuma receita. A preocupação do José é a mesma de milhões de autônomos que dependem do comércio aberto para trabalhar. Para auxiliar essas pessoas, em acordo com o governo federal, a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio de R$ 600 por mês durante 90 dias. O valor pode chegar a R$ 1.200 para mulheres que forem mães e chefes de família. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. Para receber o Vale, é preciso ter mais de 18 anos de idade, não ter emprego formal, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até três salários mínimos por família, e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, como o seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família. Outra exigência é não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. E atenção, também só poderá receber o auxílio quem contribui para a Previdência Social. A medida também beneficia microempreendedores individuais cadastrados no MEI e permite que duas pessoas da mesma família recebam o auxílio emergencial. Após a aprovação do Senado Federal, um decreto do presidente da República vai definir quando começa o pagamento do auxílio emergencial e como ele será feito. Provavelmente será da mesma maneira que fizemos no saque imediato do FGTS, exatamente para evitar que 30 ou 40 milhões de pessoas vão no mesmo dia, na mesma hora, numa agência ou numa lotérica.